Olá, hoje é dia de fazer um biscoitinho de leite ninho que derrete na boca. É uma receita tão fácil que você não vai acreditar. Este biscoitinho rende bastante, você pode fazer para a sua família ou então para vender e ganhar um bom dinheiro. Veja que delícia! Se você está chegando agora, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita! Nesta receita eu vou usar esta assadeira que eu dei montada com margarina e cobrir com papel manteiga. E também já ligo o forno para ir pré-aquecendo a 180 graus. Vou fazer a massa do biscoitinho, coloco aqui o amido de milho, coloco a manteiga em temperatura ambiente, e coloco o leite em pó e coloco o leite condensado. Agora já vou misturar aqui, já colocando a mão na massa. Tenho que misturar até ficar uma massinha bem lisa. Pronto, olha, já ficou uma massinha bem lisa, não está grudando nas mãos. Olha, a massa já está pronta. A massa fica pronta quando ela está desgrudando da mão. Se por acaso estiver demorando para a massa ficar lisinha, se ela estiver muito seca, você coloca mais um pouco de leite condensado. Se ela está ficando muito úmida, então você coloca mais um pouco de amido de milho. Logo que termine de fazer a massa, você já pode modelar os biscoitinhos. Eu vou polvilhar um pouco de leite em pó, coloco a massa aqui na mesa. Faço um retângulo com ela. Agora é o seguinte, eu vou pegar esta massa aqui e vou modelar em bolinhas. Se você quiser as bolinhas todas iguais, faça o seguinte, pese. Se você é pesado, aí elas vão ficar sempre do mesmo tamanho. Eu vou fazer uma aproximação. Eu vou cortar em 24 pedaços. Corte pelo meio. Cada parte aqui eu corto em três. Agora, cada parte aqui eu divido em quatro. Eu corto pelo meio, duas vezes. Agora eu pego cada parte, faço uma bolinha. Faço uma bolinha e dou uma achatada. E vou colocando na assadeira. Pego uma parte. Amasso bem aqui na mão. Faço uma bolinha. Dou uma achatada. Coloco na assadeira, deixando uma distância entre um e outro. Pego a massa. Amasso na mão. Faço uma bolinha. Dou uma achatada. E coloco na assadeira. Daqui a pouco eu mostro como é que ficaram. Veja como ficaram os nossos biscoitinhos. Deu 24. É claro que a quantidade depende do tamanho que você modelar cada biscoitinho. Tem gente que consegue fazer 30, 40. Eu não consigo. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Eu acredito que vai demorar mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Então você precisa tomar cuidado. Porque quando ele começar a ficar douradinho por baixo, já está pronto. Por cima ele vai ficar branco. Então você tem que verificar se por baixo ele está ficando dourado. Quando começar a dourar, o biscoitinho já estará pronto. Vamos ao fogão, ao forno. Vamos colocar no forno. E vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Nossa, biscoitinhos lindos. Você tem que observar. Quando ele estiver começando a dourar embaixo, você já tira do forno. Veja que este aqui dourou muito. Então tem que tirar um pouco antes. Vou fazer o recheio. Nesta panela, por enquanto estou com o fogo desligado, eu coloco o leite condensado. Coloco a manteiga. Coloco o leite em pó. Vou dar uma misturada. Pronto. Já misturei bem os ingredientes. Vou ligar o fogo médio. E tem que ficar mexendo o tempo todo aqui. Até ele dar o ponto de brigadeiro. O ponto é quando eu ver o fundo da panela. Daí eu vou pegar a espátula, vou passar assim, vou abrir um caminho. Vou passar para o fogo baixo. Ele tem que dar o ponto de brigadeiro. É quando eu puxar assim, ele abrir o caminho e demorar para fechar. Pronto, olha, já está no ponto, olha. Eu passo a espátula assim, abre um caminho e ele demora para fechar. Vou desligar o fogo. Agora eu vou colocar num prato e vou cobrir com plástico filme e deixo esfriando. Agora eu vou rechear os biscoitinhos. Primeiro eu faço o seguinte, por exemplo. Eu já separei aqui os biscoitinhos em duplas de aproximadamente o mesmo tamanho, certo? Agora eu pego um biscoitinho. Coloco um pouco de recheio. Coloco outra parte em cima. E passo no leite em pó. Tiro o excesso. E vou colocando numa vasilha. Vou fazer mais um para você ver. Pego um biscoitinho. Coloco o recheio. Pego outro do mesmo tamanho, mais ou menos, dele. Coloco em cima. Dou uma apertadinha. Não aperta muito, porque senão ele quebra. E envolvo no leite em pó. Tiro o excesso. Tiro o excesso e coloco numa pandejinha. Daqui a pouco eu mostro como é que ficaram. Veja como ficaram bonitos os nossos biscoitinhos. Depois de recheados e envolvidos no leite em pó. Sobrou uma parte do recheio. As crianças é que vão se divertir. Este recheio daria para uns 50 biscoitinhos. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Vou pegar um biscoitinho aqui. Delícia. Ele derrete na boca. Ficou sensacional. Muito delicioso. O biscoitinho sem recheio, guardado num pote bem fechado e colocado em local fresco e arejado, tem validade de 30 dias. Já o biscoitinho recheado, a validade baixa para 15 dias. Que é por causa do recheio, né? Ficou uma gostosura. Pode fazer em sua casa que todos vão adorar. Se você gostou desta receita, deixe seu like clicando no botão gostei. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Porque esta receita é muito boa. E todos merecem conhecê-la. Agradecemos imensamente a sua gentileza de assistir nosso vídeo. Pedimos a Deus que dê a você e sua família muita saúde, amor e prosperidade. Desejando que estejamos todos nós sempre na paz de Deus. Despedimos-nos enviando-lhe um carinhoso abraço. Tchau para você. Não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Beijos. Tchau. Tchau.